A decisão para concorrer à presidência da Câmara exige maturidade. Nessas duas décadas, como deputado federal, eu aprendi muito. Aprendi a ouvir, a ser flexível e a conviver com as diferenças. O país vive um momento difícil. É hora de resgatar a normalidade, porém, sem sustos e sobressaltos. É hora de acabar com as manobras que submetem à casa do povo as conveniências de alguns. Precisamos proteger a democracia. Aqui não há margem para casuísmos. Temos que ser respeitados como seguidores de regras e defensores da legalidade. É hora de resgatar o prestígio da Câmara. E não se faz isso sem um presidente que tenha independência e coragem para defender o trabalho da casa. Para sentar na cadeira mais alta e importante do Parlamento Brasileiro, é preciso um presidente com atitude e coragem para mudar. Você me conhece, sou Jovair Arantes e há 22 anos sou deputado federal. Quer ser presidente para, junto com você, promover as mudanças necessárias e resgatar o respeito perante a sociedade brasileira. Coragem para fazer isso é o que não me falta. Que Deus abençoe a nossa jornada.